Eu ia mandar o boleto na segunda... Vão, Vicente! Não tem corte não, eu tenho que ficar falando aí... Se tiver a língua... É, é, é... Jora a língua... Falar mais... Falar mais, falar com o povo... Quem? Polícia? Polícia? Polícia é o cara, bicho! Toco pirimba só... Não veio o instrumento hoje... Toco pirimba... Não é você mesmo... Bota... Vamo, Bota... Gusto é oque! Fala! Amém. 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 QuemStream? different. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. 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 Lá, lá. Lá, lá, lá. Lá, lá. Lá, 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 lá. Lá, lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, lá, lá. Lá, lá, lá. Lá, lá, lá. Lá, lá. Lá, lá, lá. Lá, lá. Lá, lá. Lá, lá. Lá, lá, lá. Lá, lá, lá. Lá, lá. Lá, lá, lá. Lá, lá, lá. Lá, lá, lá. Lá, lá. Lá, 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 lá, lá.